Greci, você quer explicar, falar um pouquinho pra gente da escala Denver 2? Então, a escala, ela foi desenvolvida inicialmente pelo doutor William Frankenberger lá nos Estados Unidos, na Universidade de Denver, né? Na cidade de Denver, no Colorado. E por isso que tem o nome de Denver. Então, as crianças da amostra padronizada eram crianças da cidade de Denver. E aí ela foi publicada em 1967 e aí depois, com o tempo, então, ela começou a ser utilizada, foi feita uma nova revisão, excluíram alguns itens de difícil aplicação, incluíram alguns itens da área da linguagem e aí eles fizeram uma nova coleta com 2.500 crianças e aí eles publicaram, em 1990, o Denver 2. Então, inicialmente, na primeira publicação, era Denver Development Screening Test, que era DDSD. E aí depois, na revisão, Denver 2. Então, muitos perguntam, ah, eu preciso ter o Denver 1 pra fazer o Denver 2? Não, o Denver 2 é a última publicação do instrumento, a última revisão e publicação do instrumento. Isso, gente, vale pra qualquer tipo de escala de desenvolvimento, escala de medida, testes. Você nunca precisa fazer a versão anterior pra fazer a mais atualizada. Geralmente, a versão mais atualizada, eles fazem muitas vezes porque a própria população que serve pras pesquisas vai mudando. Existe, inclusive, uma percepção de que o QI médio da população aumenta 3 pontos a cada, não me lembro quantos anos, acho que era 50, 100 anos, uma coisa assim, o QI médio. Então, o que acontece é que a gente tem que ir mudando o teste, inclusive, pra que a média 100 vá se adequando e tem que ir normalizando novamente pras novas populações. Alguns itens se mostram mais difíceis de acessar, se mostram mais ambíguos, e aí, à medida que a população que vai fazendo os testes vai crescendo, eles revisam os testes. Então, isso vale pra qualquer tipo de escala, gente. Nenhum curso, pra quem é profissional aqui, você precisa fazer a versão 1 pra chegar na versão 2 do teste. Isso não acontece, né? Sim, sem dúvida. E aí, tem os treinos... Então, assim, o objetivo do teste Denver é de realizar uma triagem desse desenvolvimento. Então, ele tem uma idade de abrangência de 0 a 6 anos de idade, em que poucos instrumentos de triagem têm essa idade de abrangência. E ele tem como objetivo ser utilizado tanto pra vigilância do desenvolvimento, como a triagem, né? Utilizar esse instrumento de triagem dentro da vigilância do desenvolvimento. O que, apesar, né, Tiago, de todas as evidências científicas robustas, ainda a vigilância do desenvolvimento no Brasil é deficitária. Menina, eu não acho que é... Nem só no Brasil, você sabia? Eu me lembro, os meus filhos, os dois nasceram no Canadá, que é bastante referência aí em relação a desenvolvimento, a pediatria, enfim, né? Assim, tem uma taxa de parto normal muito elevada, tem o uso de doulas já há dezenas de anos, enfim. E ainda assim, eu achei que os acompanhamentos de desenvolvimento foram muito pobres. A identificação dos sinais de risco eu fiz sozinho. É claro que eu podia fazer porque eu era profissional da área, acabei descobrindo por conta própria, mas um pai que não fosse profissional da área não teria descoberto através dos pediatras, não. Eu acho que, no geral, a formação dos médicos é muito boa na parte de doença, mas não muito boa na parte de desenvolvimento. E isso inclui a formação dos pediatras eu acho. Com certeza. Eles acabam se preocupando muito com o crescimento, né? Acaba-se fazendo mais o crescimento, o acompanhamento desse crescimento, do que do desenvolvimento. E com isso, né? E com isso, consequentemente, a intervenção, a identificação, a intervenção precoce, ela acaba sendo tardia. E aqui tem muita gente que acompanha que está num trabalho de crianças com autismo. E o interessante é o seguinte, muitas crianças com autismo não têm os sinais de autismo, especificamente falando, tão evidentes antes ali de um ano e meio, dois anos às vezes. Tem sinais, dá pra ver muitas das crianças, mas não são sempre tão evidentes. Mas a maioria delas já tem pelo menos uma área do desenvolvimento que tem atraso significativo e que passa a ser percebido. Se a gente estivesse fazendo realmente acompanhamento de desenvolvimento desde cedo, como hábito, não passaria. Sim, tem estudos que apontam que você utilizando um teste de triagem, na avaliação, aumenta em 70% a identificação desses sinais de riscos, desses atrasos. Então, é extremamente importante você fazer o uso de um instrumento de triagem. Porque vai, ah, mas vamos aguardar um pouquinho, vamos esperar. Cada criança tem o seu tempo, ainda é muito forte essa frase. Então, vai se aguardando e vai perdendo um tempo precioso dessa criança. E justamente o teste de triagem, ele vai nos trazer essa possibilidade de identificar fatores de risco, até de uma privação sensorial.